Ai, que dia maravilhoso! Bom dia, vizinho! Dá um bom dia pra sua mãe, aquela caixa! Tenha calma, se liga nas notícias. Gotino cria climão na Record. Tem gente revoltada com essa volta. E ainda, famoso cantor saiu do armário e a gente vai te contar como e onde. Golpe! Golpe envolvendo as cantoras Maiara e Maraíza e os fãs. E ainda, Geraldo Luiz demitido da Record, José de Abreu vai deixar a TV Globo, sim ou não? E ainda as despedidas que fizeram muita gente chorar nesse dia. Se liga que tem notícia. Agora sim a festa ficou animada. Agora gostei! Tava todo mundo sem graça, todo mundo fácil. Agora a emoção tá garantida. Então, sai da rotina, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, conta pra todo mundo e assista até o fim, que tem uma bomba, uma bomba! Fala, galera! Antes de tudo, antes de curtir o Geraldo Luiz, por favor, curte o vídeo, curte agora! Curtiu? Agora, agora, agora! Se inscreveu no canal? Então, vou te contar as novidades da TV e do mundo dos famosos. Geraldo Luiz pode deixar a TV Record. Como assim? Ele era o apresentador do Domingo Show. Aí a Sabrina Sato foi para o programa e ele foi para o balanço geral com a saída de Reinaldo Gotino. Agora, com a volta de Reinaldo Gotino e a Record querendo cortar salários, entre aspas, Geraldo Luiz pode deixar a Record e muita gente tá preocupada. Apesar de ele não ser a cara principal da Record, muita gente gosta do apresentador, muita gente segue o apresentador nas redes sociais e quando acabar. Por que vai acabar essa quarentena, esse isolamento social? Quando ele voltar, o que é que ele vai apresentar na Record? Muita gente tá triste, muita gente tá preocupada, mas parece que ninguém sabe qual o futuro de Geraldo Luiz na TV brasileira. Mas eu quero saber de vocês, sugestões, o que a Record pode fazer com o Geraldo Luiz? Será que algum outro canal vai querer contratar esse galão da TV brasileira? Sim ou não? Eu quero saber qual sua opinião sobre esse futuro. Gira, gira, que tem notícia. Vamos falar dessa dupla maravilhosa, Mayara e Maraíza. Elas estão sofrendo. Como assim? É realmente um drama para muitos cantores. A gente falou que Marília Mendonça teve seu nome envolvido em uma polêmica, uma quadrilha que usa o nome da cantora e agora também usa de Mayara e Maraíza para atrair seus fãs nas redes sociais. Inclusive, Mayara chegou a denunciar que tem empresa que usa a imagem das cantoras dizendo que elas são garotas propagandas de empresas que vendem produtos para emagrecer e elas confirmaram que não fazem. A gente até falou que tem gente nas redes sociais que quando as cantoras fazem um post no Instagram, um post aqui no YouTube, as empresas mandam lá cartões, mandam descontos em nome de Mayara e Maraíza, mas é simplesmente uma quadrilha especializada em internet em roubar dados dos fãs. Então, se você é fã da Mayara e Maraíza, da Marília Mendonça ou de qualquer outro sertanejo, muito cuidado quando você recebe descontos em nome desses cantores, desses astros da música sertaneja. É tudo mentira, é tudo um golpe e elas estão sofrendo muito com isso, procuraram inclusive a polícia. E ainda, Lulu Santos revelou como começou o seu namoro com o Cleberson Teixeira. Como assim? Ele participou do Lady Night da TV Globo semana passada e Tata perguntou o Lulu, você sempre foi quietinho, você sempre foi na sua, nunca contou, revelou pra ninguém sua opção sexual, mas como foi revelar pra todo mundo? Ele disse que o Cleberson Teixeira, quando foi ao Rio encontrá-lo, eles já estavam namorando, eles postaram essa foto aí no Instagram e muita gente começou a fazer uma ligação com outra, como assim? Lulu tá muito feliz, Lulu tá apaixonado, Lulu tá com esse cara. Lulu foi casado durante quase 30 anos com mulher, depois namorou seu produtor, seu diretor, seu empresário e agora tá com o Cleberson Teixeira, fez música pra ele, já casou, já estão morando juntos e aí ele diz que chegou uma hora na vida que tem mesmo que se assumir como ele é, ele tá feliz. E aí, você concorda que a gente tem que assumir o que a gente é, sim ou não? Essa eu quero saber, gira que tem mais notícia. Tem mais uma história, olha só, José de Abril revelou essa semana que vai deixar a TV Globo e vai deixar o Brasil. Muita gente ficou triste, muita gente feliz, ele com certeza é um dos homens mais polêmicos do Plim Plim. Ele tá na Globo já há mais de 40 anos, mas quer agora, aos mais de 60, investir na sua carreira internacional. Pode ser que muita gente vá vê-lo aí pela Netflix, pela Amazon Prime, quem sabe em um filme em Hollywood. E aí, você vai ficar triste com a saída com José de Abreu deixando o Brasil e a TV Globo? Sim ou não? Ele vai continuar polêmico, ele não gosta do presidente atual, o Bolsonaro, e continua petista ou esquirtista, como alguns chamam. Você concorda? Vai ficar triste com a saída de José de Abreu da TV Globo? Sim ou não? E agora, o salário de Reinaldo Gotindo na TV Record criou um climão. Como assim um climão? É que a gente já falou aqui que a Record tá tentando reduzir o salário de todo mundo. Inclusive, em abril de 2020, o Rodrigo Faro ficou sem salário para a Record não demitir sua equipe. Isso mesmo, dois milhões de reais não foram pagos ou não teriam sido pagos ao apresentador. Agora, a Record gastou milhões, mais de um milhão para tirar Reinaldo Gotindo da CNN Brasil e levaram o garotinho de volta para o Balanço Geral São Paulo. Agora, ele vai receber cerca de 600 mil reais por mês. O salário de Gotindo é muito, mas muito dinheiro e tem muita gente na Record que teve salário cortado, revoltado. Como assim? Eu fiquei sem salário, eu tive salário reduzido e agora a Record gasta milhões para trazer Reinaldo Gotindo de volta. Você concorda? Você discorda? É uma coisa de contramão, de mão dupla diferente. Para encerrar, duas grandes perdas nesse ano bem complicado que é 2020. Faleceu essa semana a atriz e diretora de teatro Maria Alice Vergueiro de 85 anos em São Paulo na manhã da última quarta-feira 3. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas com um quadro grave de pneumonia. Maria Alice Vergueiro é uma das damas do teatro brasileiro com mais de 50 anos de carreira tendo passado por grandes grupos teatrais de São Paulo. Dentre eles, o Teatro Arena, Teatro Oficina e o Teatro Ornitorrinco. Como atriz, fez parte de elencos de grandes montagens teatrais brasileiras como O Rei da Vela de 67, Galileu Galilei 1975, A Ópera do Malandro 1978, Na TV fez as novelas Sassar Incando da TV Globo em 1987. Ela é considerada um dos gênios do teatro brasileiro e vai sim deixar muita saudade. Outra notícia triste foi o falecimento da cantora gospel Fabiana Anastácio que morreu na manhã desta quinta-feira 4 após complicações do coronavírus. A notícia foi divulgada no Facebook da artista. Segundo a nota, Deus decidiu levar nossa Fabiana Anastácio Nascimento para os seus braços. Obrigado a todos pelas orações. Ao longo do dia será postado mais informações. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, diz o texto. Fabiana estava internada há aproximadamente uma semana numa UTI em São Paulo para ajudar no tratamento. Familiares e amigos fizeram uma vaquinha que chegou a arregadar 15 mil reais. Casada com o pastor Rubens Nascimento, ela deixa três filhos. É também uma notícia muito triste essa do coronavírus que cada vez mais vem levando brasileiros. Chegamos à marca de quase 33 mil pessoas. E claro, a Fabiana vai deixar muitos cantores, muitos fãs da música gospel órfãos. A gente vai ficar também com muita saudade. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, manda sua mensagem para a Fabiana ou para a Maria Alice. Um beijão, tchau, tchau.